Eu acredito aí que recentemente uma das empresas que eu mais odeio que cria videojogos aí nos dias de hoje é a Konami. Como a Konami se tornou uma empresa horrível e ruim, né, do que ela era antigamente. Uma das empresas mais consagradas aí, inclusive a gente tem uma história aqui no canal explicando o que a Konami era e como ela foi se tornando o que ela é. Pesquisa aí, a história da Konami que vocês vão achar. Enfim, né, a Konami acabou com várias franquias, destruiu Metal Gear depois da saída do Kojima lá. E entretanto, né, depois dela focar tanto no mobile e nas maquininhas lá de pachinco dela, ela, né, tinha um título muito de peso que tem um bom público, inclusive, que é o PES. E eu acredito ainda que o PES dá um rio de dinheiro pra Konami, tanto que ela não deixa de lançar nunca, né. Só que o que aconteceu? Eles mudaram o negócio do PES e decidiram colocar o jogo de uma forma gratuita. É aí que se tornou, eles mudaram o nome pra E-Football. E eu, na época que anunciaram isso daqui, eu achei da hora, eu falei, pô, maneiro. Por quê, né, os caras vão fazer um modelo gratuito, né, PES é um jogo que consegue competir meio que lado a lado com FIFA. Embora eu acredito que a popularidade FIFA seja melhor, né, maior. Mas, em geral, eles se competem. E, né, de graça, isso daí pode abocanhar um bom público de FIFA e tirar a EA um pouco daquela zoninha de conforto dela. E talvez ela faça menos bobeiras. Só que, então, o E-Football aí saiu, né, um par de gente jogou e testou. E o negócio é simplesmente um desastre. E, provavelmente, agora, o CEO da EA lá deve estar sentado comendo uma pipoca e rindo feliz da vida. Porque FIFA agora, basicamente, virou um monopólio. Porque esse jogo aqui é aquele jogo que você sabe que não tem jeito. É o cyberpunk do futebol. Sabe que você olha e fala, isso aqui pra arrumar vai levar anos pra ficar realmente bom. Porque o jogo realmente saiu horroroso. E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui com base na pesquisa que eu fiz. Porque eu não jogo jogos de futebol. Eu sou bem negro no assunto. Então, eu vou comentar muitas coisas que eu vi na internet e observei vendo algumas gameplays e etc. Tá? Sobre o caso total e o porquê que todo mundo ficou muito chateado e totalmente com razão. E talvez esse aqui, né, a gente já falou de alguns jogos que poderiam ser o pior de 2021. Provavelmente esse aqui agora ganhou o pódio, cara. Se acontecer alguma coisa pior que isso aqui, velho. Aí, aí esse ano vai ser muito louco. Mas eu acho que não. Então esse aqui provavelmente é o pior jogo de 2021. E vamos comentar o que tá acontecendo com o PES 2022 ou o EFootball 2022 aí. Pra deixar a galera tão chateada com ele. Primeiramente, né, o que chama atenção foram ali as análises das pessoas na Steam. E eu ouvi muita gente falar que essa aqui é a menor análise da história. Cara, eu não tenho certeza, eu já vi notas muito baixas. Mas 8% apenas de análises positivas eu não lembro de ter visto em nenhum jogo. Acho que eu já vi 10, mas 8 eu acho que não. Então provavelmente isso aqui é a nota, ou pelo menos a nota de um jogo popular mais baixa já colocada na Steam. De 10 mil pessoas, apenas 8% votaram positivo. Umas médias aí, mais ou menos, de 800 pessoas de 10 mil votaram no jogo de forma positiva. Tá, então, enfim, é bizonho. Vamos começar com, por incrível que pareça, o menos pior dos problemas. Que são os problemas gráficos do jogo. Talvez você já tenha visto várias fotos na internet e na thumb aqui desse vídeo. O quão bizonho estão os jogadores, velho. Jogadores populares como o Messi, por exemplo. Tá um negócio muito tosco, cara. E engraçado de tosco. E são vários momentos que não só sem a captura do rosto dos personagens e sem algumas expressões faciais que deixam ali o Mass Effect Andromeda no chinelo. Se a gente, por algum motivo, ficou jeteado com aquilo ali, né, do Mass Effect Andromeda, as expressões faciais. Meu filho, esse aqui conseguiu se superar as expressões faciais. Fora outros detalhes gráficos também, que o jogo tá muito feio, tá muito esquisito. Mas, se esse fosse só o único problema, talvez ele viraria um memezinho e tal, mas ainda teria um jogo até legal por trás. O problema é que não é só a questão visual do jogo que é ruim. O jogo em si é ruim. E você nem precisa ser um expert, porque eu não sou, pra ver como é bizonho em alguns momentos. Você consegue ver personagens deslizando pra chegar na bola, igual a luta do Batman, que você tem que dar uma deslizada pra ir até o inimigo. Mas aqui é algo pra ser um pouco mais realista, porque é um jogo de futebol. Então você vê o personagem deslizando pra bola em vários momentos, ou ficando, assim, mais lento de uma forma artificial. Parece que colocaram ele em slow motion pra fazer algum tipo de movimento, tipo, pra ele reduzir a velocidade. Ao invés dele reduzir a velocidade, é como se a animação dele ficasse mais em slow motion. É muito tosco. As colisões são muito esquisitas do jogo. Parece que os bonecos não sabem se colidir direito. Quando eles se colidem, eles meio que se agarram e ficam os dois lentos. E muitos dos problemas de bugs, inclusive, que você vê o juiz ficar afundado no chão, tipo, como se tivesse passado um rolo compressor por cima do juiz. Ele fica totalmente esmagado lá. Muita gente tá reclamando dessa física em geral. Inclusive, parece que a bola é muito pesada. Isso daí eu já não sei confirmar. E os controles estão muito toscos, tá? Isso daí é uma das partes das reclamações, também, dos jogadores ao redor do jogo. O jogo ainda veio parecendo bem incompleto aí. Tem alguns modos de jogo faltando. Então, tem muita coisinha faltando ainda no jogo, também, pelo que foi relatado por muitos jogadores. Mas, em geral, o jogo é um negócio horrendo. O jogo ficou em produção há uns 2, 3 anos, tá? Então, ele não foi algo totalmente apressado. E é esquisito ver isso acontecer com um jogo de futebol. Que já tá no mercado há muito tempo. Porque os caras já tem a fórmula. Os caras parecem que quiseram pegar, sei lá, uma equipe de pessoas inexperiente. E falar, faz do zero. Não parece? Porque o PES já é um jogo tanto consagrado, né? Então, os caras já tem os caminhos da pedra. E é o que até a gente visou aqui em jogo de futebol. Que é basicamente isso. É o mesmo jogo que os caras pegam em uma melhoria ou outra. Os caras pegam e vão tentando dar uma melhorada. Eu não gosto desse modelo de lançar jogo de futebol todo ano. Mas, né? O FIFA, por exemplo, ele tenta cada vez melhorar um pouco mais. A física, a inteligência artificial. Nas propagandas, eles sempre tentam mostrar essas mudanças aí. E o PES era pra ter melhorias em relação a isso. A inteligência artificial do jogo, inclusive, é horrorosa também. É outro ponto que ele vai estar reclamando demais. Então, tudo aqui, nada tem aqui pra se salvar no PES. E ficou muito esquisito. Inclusive, ele tá pior que a versão ali do ano passado. É como se ele tivesse tido um downgrade da versão do ano passado que ele tinha. E aqui nós vamos de um dos principais motivos do porquê que esse jogo está assim. Que é o mobile. Ele vai sair, a versão mobile do jogo. Só que o que aconteceu? Não aconteceu um negócio assim. Ah, vamos focar ali nos consoles, no computador. E a gente adapta pro mobile. Não foi isso que aconteceu. O que eles fizeram, o que parece que fizeram, é que eles desenvolveram já focado no mobile. E trouxeram isso pros consoles. Então, veio de baixo pra cima. E por isso que a qualidade dele é tosquíssima. É esquisita na questão gráfica. Porque ele é como se tivesse vindo do mobile e adaptado pros consoles, pro PC. Essa é que é a impressão que parece. E parece que basicamente, né, eles pegaram e alocaram uma equipe muito pequena ali. Né, simplesmente pra fazer qualquer coisa e lançar. Talvez eles confiaram que, sei lá, né, vai ser de graça. Então, automaticamente, a gente já tem um público que vai querer entrar e gastar aqui. Porque o jogo é de graça, mas ele tem pacote, tem um monte de coisinha ali. Que você pode gastar, tipo, 200 reais no pacote. Né, então, querendo ou não, essa era a visão deles. Muita gente entrando de graça, mas muita gente comprando aí o modelo deles de negócio. Aí, com essas pequenas microtransações. E eles achavam que, sei lá, qualquer coisa que saísse dá certo. Eu não sei. Eu não sei como os caras deixaram isso passar. Tal, eu sei que é a Konami que a gente tá falando aqui, né. É uma empresa não muito confiável nos dias de hoje. Mas essa é uma das principais franquias delas. Tanto que, né, é tão principal a franquia da Konami que ela simplesmente acabou com todos os seus jogos. Né, e focou em outro cenário. Mas o PES era um daqueles que ela não acabou. Ele continuou sendo feito pela Konami pros consoles e pros computadores. Diferente das suas maioria dos jogos que virou ali maquininha e virou jogo mobile, sabe. Então, é esquisito o que aconteceu. O que é muito esquisito. Tá, os fãs ali, principalmente a galera que manja aí, diferente de mim. Ficaram muito decepcionados. E só de olhar isso aqui, realmente é bem triste. Olhando de fora, assim, eu que sou noobzão nesse tipo de jogo. Imagina os caras que jogam mesmo vendo isso aqui. Mano, deve ser... De sangrar os olhos, velho. Deve ser muito triste mesmo. O cara que gosta. Principalmente quem é fã do PES, né. Que sempre teve essa discussão de PES e FIFA aí. Embora sempre vi muitos amigos jogando FIFA. Eu tinha muitos amigos que defendiam o PES. Imagina agora, né. Essa galera deve tá muito triste. Falar, é... Perdemos, né. O meme do Verdita. Perdemos. E é isso que aconteceu. E basicamente é isso que tá acontecendo. Provavelmente esse é o pior jogo de 2021. O E-Football 2022 aí, feito pela Konami. Tristeza, mano. E... Konami, velho. Konami não tem mais o que esperar dela. Não tem mais o que esperar. Não sei que a galera ainda é high pra Silent Hill. Eu não sei se é high pra Silent Hill pela Konami, velho. Eu não quero ver, não. Eu acho que eu não quero, sinceramente. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui. E fui.